Vai começar o carinha, DJ Nenê na produção, cê é louco cachoeira Melhor baile da cidade, o baile da sorriso é foda Acredita foi que lançou, e as mulher logo se solta Desca, desca, chota, sobe cá, sobe cá, chota A novinha da sorriso é viciada em piroca Desca, desca, chota, sobe cá, sobe cá, chota A novinha da sorriso é viciada em piroca Quer beber vem, quer usar vem, o coroa que falou que na sorriso hoje tem Quer beber vem, quer usar vem, o cacique que falou que na sorriso hoje tem Vai começar o carinha, DJ Nenê na produção, cê é louco cachoeira Melhor baile da cidade, o baile da sorriso é foda Acredita foi que lançou, e as mulher logo se solta Desca, desca, chota, sobe cá, sobe cá, chota Desca, desca, chota, sobe cá, sobe cá, chota As novinha da sorriso é viciada em piroca Desca, desca, chota Desca, 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 chota, sobe cá, sobe cá, chota As novinha da sorriso é viciada em piroca Quer beber vem, quer usar vem, o coroa que falou que na sorriso hoje tem Quer beber vem, quer usar vem, o cacique que falou que na sorriso hoje tem Vai começar a putaria Vai começar a putaria É mais afiado que o baca de um chogueiro, hein cacho É mais afiado que o baca de um chogueiro, hein cacho